Na quarta-feira, dia 3, foi realizada na APAI de Videira a abertura oficial das comemorações do Agosto Laranja. No dia 10 de outubro de 2019, foi aprovada em Videira a lei municipal que tornou oficial esse mês que é voltado à prevenção de deficiências. Maria Campos Macari, diretora da entidade do município, comenta sobre o objetivo do projeto. Foi criado o Agosto Laranja com o objetivo, então, de intensificar essas ações. Aqui no município de Videira, a gente já tem a lei do Agosto Laranja desde 2019. Então, o objetivo é mostrar para a comunidade que a gente pode, sim, prevenir algumas deficiências através de pequenas ações que a gente pode fazer durante o nosso dia a dia. Durante todo o mês de agosto, estaremos realizando várias ações de conscientização. Então, estaremos envolvendo grupos de crianças do CRAS, grupos de adolescentes. Também estaremos envolvendo a comunidade e a família nessas ações para a gente mostrar a importância desse projeto durante todo o mês e também durante todo o ano, né, a importância da prevenção das deficiências. Estaremos fazendo cursos, né, que estaremos convidando algumas famílias e professores para fazer parte. Então, esse curso, ele vem para mostrar a importância da gente estar trabalhando com os nossos alunos. E também estaremos realizando palestras e ações com a comunidade, então, na praça. Uma das coordenadoras do projeto, Marluci Bresciani, comenta sobre a importância do projeto Agosto Laranja. Estamos hoje com o Dia Laranja na escola, mostrando primeiramente para os alunos e professores o nosso projeto, a importância de alguns cuidados diários, não só na concepção de gerar um filho, mas também cuidados diários como no trânsito, na alimentação, no uso de IPIs corretos. E, além do nosso projeto aqui na escola, também trabalhamos fora da escola com palestras, divulgações, orientando todos os familiares e as pessoas da comunidade. Tchau. Obrigado.